Hoje é um dia muito especial aqui na Índia, hoje é o dia do Roli. Eu tentei começar o vídeo com a cara limpa, mas não tem jeito. Meu esposo já me acordou hoje me pintando toda e é uma tradição, é uma alegria. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente comemora o Roli aqui em família. O Roli é um dos festivais mais importantes da Índia, é o Festival das Cores. Nós comemoramos o Roli em dois dias. No primeiro dia nós fazemos muita coisa gostosa para comer, nós fazemos uma fogueira durante a noite. E no dia seguinte é esse dia que a gente brinca com cores. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho como nós compramos as cores, como nós celebramos. Para brincar o Roli a gente veste as nossas roupas mais velhas, porque são roupas que a gente não vai poder usar depois. E aí nós brincamos livremente, né? 10 rupias cada pacotinho, gente. E olha a fila ali na lojinha, gente, aquela loja ali é para vender bebida alcoólica. Olha, o pessoal está fazendo fila ali, olha, fila que não é fila indiana, né? Todo mundo garantindo o seu pozinho colorido para brincar o Roli. Aqui, olha, tem mais uma lojinha. Esses aqui também são artigos para o Roli, que geralmente o pessoal se enfeita no Roli. Eles estão vendendo aqui máscara, chapéu. Essas aí são as pitcaries de jogar água, que as crianças adoram. Aqui ele faz o teste para ver se o negócio está funcionando. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto